Hoje amanheceu com temperatura de 1,2 graus, é uma situação atípica para nós rioverdense aqui, porém é uma situação que acontece sempre no mês de julho aqui na região que é com o começo do inverno. Agora, já está aí que é bem pertinho de vocês aí, chegou a marcar, inclusive em alguns locais, termômetros, temperaturas negativas, né? Isso, realmente, mas nós falamos o seguinte, a informação oficial, que ela é da Estação Meteorológica, do Instituto Nacional de Meteorologia, ela foi de 1 grau também, assim é uma situação semelhante a Rio Verde. Porém, aquele termômetro que tem no lago, ele registrou menos 1 grau, é uma informação verdadeira? Sim, é uma informação verdadeira porque é uma situação que aconteceu naquele determinado local, só que não está dentro de um padrão de medição mundial, porque existe o termômetro correto, o local correto de ser instalado, existe uma padronização, mas naquele local estava fazendo menos 1 grau com sensação térmica de, às vezes, até menos 2, menos 3, com certeza naquele local, sim. Agora, a gente está, inclusive, mostrando uma imagem aqui, Gilmar, lá de Jatair, o termômetro aqui lá do lago, marcando menos 1 grau. Então, essa temperatura, ela é real ou talvez um problema de equipamento? Isso, não. Nesse local, realmente, ela é uma situação real, acontece, menos 1 grau, mas nós não podemos levar ela em consideração quando nós falamos do monitoramento climático, comparar nível mundial. Por quê? Porque a nível mundial, para em termos de comparação, nós temos que ter os padrões de medição. Por exemplo, ele não pode ficar dentro de área urbana, é o primeiro critério. Não pode ser perto de área úmida, como, por exemplo, algum lago, alguma área brejosa, mas a informação oficial do município é de 1 grau, que é o que vem do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas naquele local, realmente, naquela situação, naquela proximidade ali, ele faz menos 1. Mas em termos comparativos, Rio Verde já está aí, 1 grau. E só uma curiosidade, Rio Verde, 1 grau, é 1,2 grau que registrou aqui, é a segunda menor temperatura já registrada aqui no município. A mais baixa foi de 0,7 em julho do ano de 2000 e agora 1,2 grau esse ano. Nós estamos batendo recordes, né? O ano passado, em outubro, recorde de temperatura máxima, mais de 40 graus. E agora nós tivemos um recorde de temperatura mínima. Então, os extremos em pouco mais de seis meses. Gilmar, agora tem um negócio. Aqui para Goiânia, a gente está falando isso de temperatura, a gente está falando de roupa, né? Eu brinquei com você sobre agasalho e tudo mais. Só que aí, por ser uma região produtora, esse frio e a possibilidade de geada, aquela coisa toda, traz uma outra preocupação, que essa é econômica, né? Isso, principalmente quando nós falamos da geada, porque agora nós estamos num momento onde os produtores, a maioria já está fazendo a colheita do milho, e essa geada, às vezes, nem prejudica tanto, já está a cultura seca. Mas produtores de... Aquele produtor que é o produtor de leite ali, que ele precisa da pastagem, esse sim sofre muito. Principalmente aquelas áreas de pastagem ali, próximo a algum manancial, que é uma área mais baixa, ela tende a ser mais frio, né? E tende a queimar a pastagem ao nascer do sol, porque afeta ali os vasos condutores de seiva da planta. Queimando a pastagem, praticamente, ele perde aquela pastagem, aquela pastagem que ainda estava verdolenga, né? Que a gente fala assim, que está meio verde, já secando, devido à falta de chuva. Nesse período, agora, acontece o quê? De fato, ela se resseca por completo. E aí, é a mesma coisa de quando a gente, se for comparar conosco aqui, é fazer um churrasco, aquela carne torrada ou aquela carne ao ponto? Seria a vegetação agora, aquela vegetação torrada, praticamente, né? Ela foi queimada pela geada, que aconteceu em vários locais aqui da nossa região. Gilmar, tem um outro assunto que eu vou tocar com você. E esse assunto também interessa a todo mundo que está nos vendo agora, que esse tempo frio vai fazer a gente pagar mais caro pela couve, pelo alface, pela cebolinha, o cheiro verde. Vai ou não vai? Sim, vai fazer pagar, tanto pelos alimentos, quanto pela conta de energia, porque o chuveiro é o vilão na residência, né? É o que mais consome energia. Então, nós vamos pagar mais caro sim, tudo indica que nos próximos dias teremos aumento de alface, principalmente a parte de hortifrute, vai elevar muito o preço, e a conta de energia. Então, essa conta, ela virá em breve. E pela falta de chuva também, né? Aí pega uma associação de fatores. É um ano, está sendo um ano bem atípico, né? Ô, meu Deus. Já foi anunciado ontem, né? O aumento de mais de 50% aí na energia, na bandeira 2. E agora vem aí esse tempo que a gente está comemorando o friozinho, mas o Gilmar trouxe essa notícia que tinha que estragar o dia da gente, né? Alface mais caro, couve mais caro, energia mais caro. E não tem como banhar na água fria, né, Gilmar? Vai ter que pagar mais caro. Vai ter que pagar mais caro. E olha só, trazendo mais uma informação, esse frio intenso, igual ele aconteceu ontem, ontem em Rio Verde foi a menor temperatura do estado, 7,5 graus. Hoje, Rio Verde já está aí 1,2 graus. E amanhã ainda tem uma previsão de chuva, e pode vir a GA em algumas regiões novamente, viu? Mas só mais amanhã. Amanhã, sexta-feira, final de semana, sexta, sábado, domingo, a temperatura já começa a aumentar gradativamente. Só que lembrando, nós estamos no inverno, e no inverno nós temos o quê? Nós temos o período mais frio do ano. Ela vai se elevar, mas vamos continuar na próxima semana com temperaturas em torno de 12 a 16 graus pela manhã, e à tarde entre 25 e 30 graus. Agora, Gilmar, nossa conversa está complicando aqui. Se já está frio, já traz prejuízo, aumenta aí o consumo de água quente, da alface, da cebolinha, do cheiro verde, aquela coisa toda, se realmente confirmar isso que você está falando, se GA alguma coisa, aí pode ter uma perda muito grande nas lavouras, né? Sim, aí tem uma perda muito grande. Nós temos aquela balança comercial, o pessoal fala, né? Nós vamos ter uma menor oferta de produtos, só que a demanda continua alta. Então, os preços tendem a aumentar, isso é consequência. Mas essa consequência, ela praticamente já tem que ser, ela já é prevista, essas condições climáticas, e nós estamos numa região onde, nessa época do ano, já chove pouco, e nós sabemos que finalzinho de junho, início de julho, tem um frio. Então, é uma situação complicada, porque com o aumento dos preços e a baixa oferta de produtos, vai complicar para o bolso, alguém vai ter que pagar essa conta. Meu Deus, nós estamos falando o quê? De soja, porque dependendo se tiver a geada aí, vai queimar a plantação de soja, de outros grãos, né? E aí vai subir preço. Agora, quem trabalha, por exemplo, com folha, com folhagens, deve se preocupar mais, Gilmar, agora? Sim, ele deve se preocupar mais, porque essas pessoas, né? Essa cultura, ela é muito sensível a baixas temperaturas. E essa sensibilidade, ela pode, claro, comprometer todo o desenvolvimento agora. E quando ela é produzida em estufa, é uma situação diferente, porque ela fica livre de geada, e a temperatura lá dentro é um pouco mais agradável, um pouco acima do que nós sentimos aqui fora. Porque aqui, vamos ser fora da estufa. Porque fora da estufa, nós temos o vento que influencia, faz aquela sensação do frio ardido. Eu falo, nossa, agora ventou, ficou ardido. E quando é dentro da estufa, já não tem essa situação. Mas aquele produtor, então, é uma alternativa para os produtores, né? A segurar contra esses danos é o uso de estufa e é o uso associado até à irrigação, porque quando tem a geada associada à irrigação, seja ela por microaspersão ou aspersão, faz aquela lavar a folha, né? Lavando a folha, a cultura não sofre tantas consequências. Mas só de ter a baixa temperatura, já é um dano principalmente para a área de hortaliças. É, só lembrando que quando tem geada, a gente, quando atinge a folhagem, é como se fosse fogo, né? Vai queimar aquela folha em função da temperatura. Agora, para a gente encerrar, Gilmar, a minha mãe está lá em Crixás, na região norte do estado. Ela quer saber o seguinte, por que que cedo e à noite faz muito frio e agora, durante o dia, faz aquele calor de rachar? Qual a explicação? Por que que isso acontece? Perfeito, boa pergunta. Isso aí todo mundo fica bastante curioso para saber, né? Nós temos um efeito chamado de continentalidade e esse efeito continentalidade, nós vivenciamos ele aqui na região centro-oeste muito bem. Que é o quê? Nessa grande variação da temperatura ao longo de um dia. O que vem a ser essa continentalidade? Nós temos assim, devido nós estarmos distantes de grandes massas líquidas, quero dizer, distantes de oceanos, a temperatura aqui, ela é controlada por dois fatores. O aquecimento da superfície é um fator. O outro fator é a umidade relativa do ar, que está muito baixa nesse momento. Quando a umidade relativa do ar está baixa, ela desregula a temperatura. Tanto é que nós temos os dias mais quentes do ano, geralmente registrados justamente no inverno. Ah, Gilmar, mas espera aí, agora ficou totalmente fora de lógica. Não. Falta de umidade do ar, desregula a temperatura. E outro fator, devido agora não ter chuva, o céu fica limpo. Então, a radiação, ela é mais intensa. A radiação sendo mais intensa, olha só, não tem nuvens para controlar essa temperatura, não tem umidade para controlar a temperatura, e nenhuma massa líquida, uma grande massa de água, um oceano próximo, para também controlar a temperatura. Então, nós estamos com três situações desfavoráveis para controlar a temperatura. Então, ela fica, vamos dizer, sensível. De manhã, antes do sol nascer, muito frio, e três horas da tarde, radiação intensa, aquece de uma vez o asfalto, e acaba ganhando calor muito rápido. Em alguns dias, como hoje, ou amanhã, por exemplo, a variação de temperatura em um único dia pode ultrapassar os 20 graus. Igual em Rio Verde, hoje pela manhã, um grau, e agora à tarde, a previsão é em torno de 20 graus. Então, quase que nós vamos ter uma variação de 20 graus aí em um único dia. Mas é o efeito continentalidade que associa as três condições, umidade, o distante do oceano, e essa distância, a distância das massas líquidas, e essa ausência de ganho de calor do asfalto, por exemplo, da superfície terrestre. A gente ir de 1 para 20 graus, assim, num dia lá, é muita coisa. Gilmar, eu queria agradecer, né, o Gilmar Oliveira, ele é professor e climatologista, está lá em Rio Verde, no sudoeste do estado, conversando com a gente. Gilmar, não fosse a pandemia, eu iria ir para tomar uma chica doida, que em Rio Verde tem vários restaurantes, vários locais que servem uma chica doida, ou então a gente dava um pulinho lá em Quirinópolis, onde é a origem da chica doida, porque nessa época, com esse clima, eu vou te contar, né? É um prato bom, né, Gilmar? Não, mas teremos mais oportunidade, se Deus quiser, em breve, teremos a oportunidade de tomar a chica doida, ou aqui, ou em Quirinópolis, ou em qualquer outro local. Muito obrigado, viu, Gilmar? E eu como um bom mineiro, eu sou mineiro, comer um pão de queijo também, né? Ah, não. Aí eu não volto mais para a Goiânia, viu?